Então, novamente, antes de começar a desenhar qualquer coisa, eu faço duas ações aqui no Illustrator. Uma é no menu Exibir. Ctrl-Shift-H ou Command-Shift-H, para quem está em Mac, ele oculta a prancheta, ou seja, eu vou diminuir o zoom aqui. O que eu estou vendo aqui? Nada, a da área máxima do Illustrator aqui, dá mais ou menos 5 metros e pouquinho. Então, ele tira a limitação do papel A4. Então, Command-Shift-H, ou ele mostra o papel que eu escolhi no início, que foi o A4, mas poderia ser um outro tamanho qualquer, ou eu oculto, porque eu quero ficar livre. Então, eu não quero ter esse limite de ter uma folha me prendendo. A única coisa que eu faço é observar se eu estou trabalhando num zoom a 100%. 100% é o tamanho real da sua imagem. Então, se eu não estou vendo limites, eu vou ver que o zoom aqui, está aqui até na barra de título aqui em cima, o zoom está 100% para mim. Se eu tiver limitado na folha, eu não preciso me preocupar muito, porque eu sei que aqui eu já estou criando um 21x30, que é quase o tamanho do A4, arredondando aí. Mas eu oculto a prancheta, então eu me certifico que o zoom está 100%. E outra coisa que eu gosto de mostrar é a régua. Eu posso usar pelo Ctrl-R ou Command-R também, tá? Ctrl-R para Windows, Command-R para Mac. Eu gosto de ver a régua. Eu me certifico se está na unidade medida que eu estou pensando. Então, com o botão direito aqui na régua, eu vou lá e vejo se está na unidade medida que eu estou precisando. Basicamente, eu só uso duas. Pixel, quando eu estou criando coisas para web, e centímetros, quando eu estou criando coisas para impressão. E agora sim, agora eu estou com a tela total que eu preciso para começar a trabalhar com alguma coisa. Ocultei o papel lá no Command-Shift-H, a visualização da prancheta, puxei a régua, estou com minhas paletas do jeito que eu gosto de trabalhar, agora eu vou começar a criar os primeiros desenhos com as ferramentas do Illustrator, tá? Então vamos lá, vou começar explicando aqui algumas ferramentinhas básicas. As ferramentas são separadas em grupos, tá? Então eu tenho aqui, as quatro primeiras ferramentas, elas estão relativas a selecionar alguma coisa. O que é selecionar no geral? É você pegar o documento, ou parte dele, ou o objeto dele, e escolher ele para poder fazer uma transformação. Transformar é aumentar, diminuir, pintar, aplicar um efeito, enfim. Então as quatro ferramentas aqui estão ligadas à seleção. As próximas ferramentas aqui, que começa com essa caneta e vem até aqui ó, ferramenta borracha, são as ferramentas vetoriais. O que raio é ferramenta vetorial? E isso é um conceito importante também para você ter na cabeça. Existem três tipos de imagem que a gente pode produzir no computador. Vetores, tipos e bitmaps. O vetor, ele é uma instrução matemática. Isso aqui é um vetor, ó. Eu não sei se vocês lembram lá no segundo grau, quando a gente estudou lá, faz muitos anos que eu estudei o segundo grau aí, mais de 20. A gente estudou em física vetor. Ponto A no espaço e o ponto B no espaço. Faço o cálculo para gerar o vetor que liga o ponto A ao ponto B. Toda aquela loucura que a gente estudou no segundo grau, em física, está acontecendo nos bastidores do Illustrator. Então, quando eu faço essa linha aqui, eu tenho o ponto A, o ponto B. Por trás do Illustrator, ele faz toda uma matemática para traçar essa linha que liga o ponto A ao ponto B. Essa linha, eu posso imprimir ela bem pequenininha, num cartão de visita, ou posso imprimir ela gigantesca para um outdoor, que ela vai ter a mesma qualidade, porque vetor é matemática apenas. Então, quando eu faço um desenho vetorial, ele não está limitado à qualidade de perder resolução, de ficar aquele pixelado, que você já deve ter visto um monte de vezes, imagens com a qualidade ruim, que fica aquele monte de pixel impresso, uns quadradinhos, porque vetor não está preso à quantidade de pixels, e sim matemática. Ou é esse tamanhinho, ou é esse imenso tamanho, e a matemática vai funcionando aí por trás nos bastidores. Então, esse é o motivo que algumas gráficas pedem o arquivo em PDF. O arquivo em PDF é um arquivo que mantém os vetores que você desenha no Illustrator, ou no Corel também. Então, quando você manda o arquivo em PDF, ele mantém os vetores lá dentro, e o vetor é uma instrução para impressora, como se ele estivesse falando, impressora, imprime isso aqui com a melhor qualidade possível e imaginável que você pode fazer. Já o tipo é texto, então está ligado à fonte, a gente vai ver, texto, mais para frente um pouquinho. E o bitmap é justamente a imagem, por exemplo, quando eu estou batendo uma foto e a câmera do meu celular diz que é uma câmera de 10 megapixels, quer dizer que eu bato uma foto com 10 milhões de pixels. Essa imagem está limitada, essa quantidade de 10 milhões. Pode ser que eu consiga nesse celular fazer uma foto de banner, é interessante, mas não consiga fazer para um outdoor, porque eu preciso de muito mais que 10 milhões de pixels para poder fazer um outdoor. A imagem bitmap, ela fica presa à qualidade da câmera, o quanto, quantos pixels ela consegue gerar ao fotografar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no Illustrator são criar vetores. Então, quando eu digo aqui que a partir da ferramenta caneta até a ferramenta borracha, são as ferramentas do grupo vetorial, significa que nós vamos desenhar objetos que vão ter ponto A, B, C, D, E e vetores que se ligam entre eles, tá bom? Deixa eu deletar essa linha, que eu não vou usá-la agora. O próximo grupo de ferramentas são os grupos de transformação, tá? Começa aqui com a girar, vem até a grade de perspectiva, são ferramentas que transformam os vetores. O que é transformar? Aí você pegar, por exemplo, uma elipse, aumentar, diminuir, inclinar, você pegar um quadrado e rotacionar ele. Então, as transformações são mudar a forma do objeto. O próximo grupo são das malhas, das cores gradientes. A gente vai explorar um pouquinho disso, mas no avançado, lá tem principalmente essa ferramenta malha, ela é muito legal, né? O avançado a gente vê. A gradiente a gente vê aqui nesse curso. E aí, depois, ficam outras ferramentas um pouquinho misturadas. Aqui tem o conta-gotas para pinçar cores específicas, a mesclagem para fazer um efeito, ferramenta de gráfico, o spray de símbolos, que é um outro conceito que a gente vai ver aqui nesse curso, aqui, trabalhar com símbolos é uma coisa muito importante para o Illustrator. A faca, a ferramenta de pranchetas. Então, aqui começa a parte de navegação. Eu vou cortar um objeto, eu vou colocar mais folhas. De repente, eu tenho página 1, 2, 3, 4, 5, eu posso montar no Illustrator a mãozinha e o zoom que a gente já viu. Para terminar, eu tenho aqui cor do preenchimento e cor do contorno. Então, se eu quiser fazer, vamos imaginar que eu queira fazer um quadrado vermelho com uma linha azul. Então, eu venho aqui, habilito a cor do preenchimento, venho aqui na amostra, clico em vermelho. Venho aqui, habilito o contorno, clico na amostra, clico em azul. Se eu pegar aqui o quadrado, a ferramenta retângulo, posso acessá-la com a tecla M. E fizer um retângulo, ele vai sair com essa configuração aqui. Deixa eu pegar a ferramenta seleção, clicar aqui, deletar. Por curiosidade, eu posso usar a tecla X para rapidamente alternar quem vai estar na frente. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, eu quero preenchimento amarelo. Aperto o X, ele bota o preenchimento na frente, amarelo. Eu quero a linha verde, aperto o X de novo, ele habilitou lá para frente, coloco o verde. Apertei M para buscar o retângulo e desenhei. Se eu apertar V, ele busca lá a ferramenta seleção, tecla V. Para terminar aqui, ele zera para preto e branco. Você pode acessar isso aqui com a tecla D. E aqui eu inverto a cor do preenchimento e a cor do contorno. Aqui são alguns resets também. Isso aqui eu vou explicar depois, quando a gente chegar lá nas ferramentas de transformação. E aqui é o modo de visualização de tela, tecla F. Ele pode colocar isso com a visualização de abas. Então, eu posso ter vários documentos abertos em abas aqui, que nem o Chrome, a gente está acostumado a ver. Se eu clicar aqui, ele pega o documento principal e coloca em tela inteira. Ele deve ter enchido aí para você agora. Tela inteira total mesmo. Vou apertar a tecla F de novo para ele habilitar e ele volta para a janela que a gente estava vendo. Então, eu posso usar a tecla F para ver visualizações distintas da tela. E por último, para terminar aqui essa parte das visualizações, tecla Tab esconde temporariamente todas as paletas. Ou eu posso usar Shift Tab para ocultar só as paletas do lado direito da tela. Tab oculta tudo, Shift Tab só aqui. Lembre-se, a gente está aqui sem pranchetas, tá? Então, eu estou aqui com o ocultar pranchetas, né? Que agora está a mostrar. Então, eu não estou vendo o tamanho da folha. Eu tenho que me certificar que o zoom está 100%. Então, eu estou aqui com o ocultar pranchetas, né?